Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carnão e o Fala Carnão, vocês já sabem, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje é sábado e sábado é dia de a gente ter uma conversa mais tranquila, mais amena e, por que não, uma conversa gostosa, deliciosa, que tem a ver com gastronomia, que tem a ver com cultura, que tem a ver com a raiz do povo brasileiro. Aqui do meu lado, para estrear esse Sabadão Novo, eu tenho a honra de receber o empreendedor Leandro Dias. O cidadão tem apenas 38 anos, mas pensa no caboclo que já andou uma barbaridade por aí. Leandro, obrigado pela sua presença e por topar, vir contar um pouco da sua história aqui para o nosso Sabadão aqui do Carlão. Obrigado, Carlão! Obrigado por recepcionar aí, muito bacana poder falar com você e todo mundo que está nos escutando aí sobre a nossa cultura, um pouco sobre bebidas, cachaça. Acho que a galera vai gostar, ainda mais no Sabadão, o pessoal está aí pronto já para tomar uma, né? Com certeza! Gente, cachaça é uma bebida extraordinária, aprendi a gostar muito de cachaça. Tenho grandes amigos, grandes clientes. Quero aproveitar aqui, mandar um abraço para o Jonas Barcelos, lá da Fazenda Mata Velha, que produz a Mata Velha, uma cachaça extraordinária. Mandar um abraço para o Ruto Quintela, que produz a cachaça da Tulha. E mandar um abraço também para o meu amigo jornalista, o querido Sidney Maschio. Leandro, como você pode ver, eu estou bem afurnado aqui no assunto da cachaça, mas antes de entrar no assunto da cachaça, eu quero entrar no assunto do Leandro Dias. Como é que, onde é que você nasceu? Conta um pouquinho da sua história para nós, porque possivelmente é essa história que vai acabar desembocando na cachaça, né? Exatamente, Carlão. Eu sou no interior do estado de São Paulo, sou lá da cidade de Adamantina, 600 quilômetros de São Paulo. Eu estou em São Paulo agora, moro na cidade de São Paulo, capital, e eu sou lá do interior. E a ideia de cachaça, lá no interior a gente sempre bebe uma cachaçinha, né? Cachaçinha da boa. Então, desde a época quando eu era mais jovem, já apreciava cachaça, sempre gostei de cachaça. E aí, sempre tive essa coisa que, da cachaça, ela não representa somente uma bebida alcoólica, ela representa toda uma cultura, toda uma história, representa o Brasil aí, desde a época lá da colonização, então, nascimento lá em 1532 da cachaça, né? Então, isso é algo que me chamou muita atenção, né? Para entrar nesse mercado de poder produzir, de poder fornecer uma bebida super premium aí, né? Para as pessoas. e a ideia, né, da Midas, da cachaça, que tem o foco de ouro, ela veio quando eu morei um tempo em Toronto, no Canadá, e lá eu tive contato com a culinária, né? Ali, um pouco da culinária, um pouco das bebidas, e eu percebi que as pessoas consumiam ouro, né? Ouro de verdade, porque às vezes a gente fala ouro, ah, mas é imitação de ouro e tal, não, é ouro, né? Ó, deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu não falei, para você que está caindo em paraquedas, chegando agora, ele falou assim, o cara não ficou louco, o cara está falando de cachaça, agora está falando de ouro, é isso mesmo que você está ouvindo, viu? O Leandro Dias, ele faz uma cachaça que tem ouro dentro dela, é isso mesmo, a gente bebe ouro, e ele tem a garrafa, mostra a garrafa aí, pão, olha lá. Olha aí, ó, tem foco de ouro de verdade dentro, olha que beleza, ó, é ouro, a gente porta o ouro da Alemanha e só tem um tratamento laboratorial, né? Então eu tive lá em Toronto esse contato com o consumo de ouro, que até então no Brasil eu desconhecia, e eu sempre tive essa ideia na cabeça de que cachaça é um produto tão nobre, né? E quando eu estava lá, eu falei, por que não colocar ouro numa cachaça? É um produto tão nobre, faz parte da nossa história, e eu acho que ela merecia, né? Porque quando você leva lá fora, você vai para algum país e leva cachaça, os gringos eles ficam malucos com ela, eles adoram, amam, porque é algo que não tem, né? A cachaça você envelhece mais de 30 tipos de madeira por aí. Então eu tive essa ideia de falar, bom, vamos colocar o ouro na cachaça para chamar a atenção das pessoas, para que elas fiquem sabendo assim, olha, cara, cachaça é nobre e ela merece ter ouro, que é um metal precioso, né? Então lá em 2014 eu fundei Amidas, que é a única cachaça com focos de ouro no mundo, o ouro é totalmente comestível, né? Ele é consumido há mais de 5 mil anos, desde a época dos faraós, para quem não sabe, e hoje o ouro também ele já é estudado, além da culinária que é aplicada internacionalmente, ele já é estudado até para alguns problemas, enfim, para tratamentos e tudo mais. Então é algo que é bem interessante. E tem um fator, né, de ser algo fora do comum. Tudo que é fora do comum chama a atenção das pessoas, e era exatamente isso que eu queria fazer com Amidas. e o ouro, já avisando, ele não tem gosto, tá? Ele é inerte, do jeito que entra ele sai, então pode ficar tranquilo, não rasga a garganta, não vai dar nada. E é tudo aprovado, toda importação legal. Então você sim, pode sim consumir ouro. Vem cá, ó, esse negócio deve ter dado um upgrade aí nas suas vendas, e falando em vendas, você é um cara que vem da área de tecnologia da informação, como é que você organizou o jeito de vender? Você começou a vender e fazer e-commerce por conta da pandemia ou antes você já estava fazendo? É, o que aconteceu? A gente lançou a Amidas em 2014, e quando ela foi lançada, por eu vir na área de tecnologia da informação, ela já nasceu com e-commerce, com vendas. Só que a gente não dava tanto foco no e-commerce quanto foi em 2020, né? Então a partir de 2020, na verdade em 2019, antes mesmo de saber, no final de 2009, antes mesmo de saber da pandemia, o que a gente fez foi focar 95% das nossas vendas no e-commerce. Então quando virou 2020, a gente já estava todo estruturado para vender. Quando chegou a pandemia e tudo mais, a gente já estava vendendo. Então a gente, por um planejamento antecipado, o ano passado salvou muito, inclusive vendas aumentaram, por causa dessa estratégia de fazer as vendas online, né? Porque o que acontece? A ideia em 2019 veio olhando o mercado americano. O mercado americano, ele está muito atento em tentar vender para o consumidor final. Por quê? O novo petróleo que a gente fala, são os dados dos seus clientes, são aquelas informações dos seus compradores. Quando você tem essas informações em mãos, você tem algo extremamente valioso do ponto de vista de poder oferecer novos produtos, de poder adequar a sua marca, a sua bebida para essas pessoas. Então a gente uniu útil ao agradável e hoje em dia a Midas é vendida aí para todo o Brasil via internet. Claro, a gente tem pontos de venda, tem adega, tem empório, tem algumas coisas, mas hoje em dia a gente foca nessa venda através do nosso site, né? Olha, eu fiquei curioso de saber o seguinte, obviamente você vai entrar lá no site, eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo, o midascachaça.com.br, Midas com 2D, mas eu queria que você mostrasse, você tem dois tipos de garrafa, mostra aí como é, é chico o negócio, né? Olha só que chico. São dois tipos, essa daqui amarela é a Midas clássica, que é a Midas, que ela ficou armazenada em madeira de amendoim do campo durante dois anos. Qual que vem com o ouro separado? Que o cidadão, além de tudo, ainda ele mesmo pode pôr o ouro. Como é que é a história aí, né? É isso mesmo, ó, veja só. Midas foi o rei da mitologia grega que tudo que ele tocava virava ouro. Então o ouro, ele não vem dentro da garrafa, ele vem fora. Pra quê? Pra que o próprio consumidor dê o seu toque de ouro na cachaça e transforme assim, então, a cachaça com focos de ouro. É uma garrafa interativa onde você adiciona seu ouro. O ouro não vem dentro. Então, permite também que você prepare uma caipirinha, por exemplo, e depois você só dá uma batidinha com ouro em cima pra caipirinha ficar bem bonitona, né? E aqui, essa aqui é a Midas clássica. E aqui eu tenho a Midas reserva dos proprietários que a gente lança só mil unidades por ano. E essa versão de 2021 vai ser lançada daqui uns 30 dias, né? Porque o blend já foi montado, mas ele precisa dar uma descansada e que vai ter sete madeiras. E a base dessa Midas aqui, que é a reserva dos proprietários, é o carvalho americano, carvalhos virgens, né? Por isso que ela dá essa cor muito bonita aqui. ela tem os floquinhos de ouro que também vem do lado de fora. Só que aqui, no caso, a gente já fez adição, ó. Pessoal, essa Midas reserva dos proprietários e a gente faz mil garrafas por ano. O ano de 2021 vai sair com 1.532 garrafas em homenagem ao descobrimento da cachaça no Brasil, né? Olha só! Que foi o ano de 1.532. Então, a gente mudou um pouquinho para 2021, vai ser feito um pouquinho mais de garrafas devido a esse ano do nascimento da cachaça no Brasil. Maravilha! Vocês estão vendo aí que o Leandro ele é bom de marketing, viu? Ele é vendedor de uma barbaridade, cria iniciativas aí. E falando em criar iniciativas, você não satisfeito em vender a cachaça, você também parece que criou um curso para ensinar as pessoas a fazerem a sua própria cachaça. Como é que é isso? Pois é, Cardão. A gente tem alguns cursos aqui, né? Um deles é para você fazer sua própria cachaça em casa para consumo próprio. Não para vender, porque aí já entra numa outra esfera. Mas para fazer, por exemplo, aqui atrás de mim, vocês estão vendo alguns mini alambiques, né? Então, a gente criou um curso que chama Mestre dos Destilados, que a gente não ensina só cachaça. A gente ensina gin, whisky, vodka, várias outras bebidas para fazer em casa para consumo próprio, né? Então, não é para vender. E aí você pode ter um alambiquinho desse para fazer. E o curso se chama Mestre dos Destilados. Além disso, para quem quer ter a sua própria marca de bebida destilada, legalizada, com mapa, tudo bonitinho, ministério lá, perfeitinho para você vender em todos os lugares que nem eu faço, a gente criou também um outro curso que é baseado totalmente na minha experiência. Então, lá em 2012, 2013, quando eu comecei a montar a minha marca de bebida, eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas que pudessem me ajudar no desenvolvimento dessa marca. E o curso Lucrando com Bebidas vem exatamente para ajudar as pessoas no propósito delas realizarem o sonho de ter a sua própria marca de bebida sem ter uma destilaria. Por quê? Hoje em dia, quando você pensa em ter uma marca de bebida, seja ela qual for, seja a cachaça, qual que é a primeira coisa que vem na mente? Pô, eu preciso investir numa destilaria, preciso plantar cana, preciso, enfim, investir dependendo de como for, você vai passar de milhões aí de investimento. E a ideia que a gente lançou com o curso Lucrando com Bebidas é totalmente ao contrário, é pegar as produções dessas destilarias que estão por todo o Brasil e montar marcas para pessoas que têm o sonho, né? Então você pode ter blends específicos de cachaças com o seu DNA, com o nome da sua marca, sem você precisar produzir. E aí você diminui a barreira de entrada dessas pessoas para que elas realizem esse sonho de ter as marcas de bebidas dela. Que é exatamente o que eu faço, né? Eu não tenho uma destilaria. É todo terceirizado a minha produção lá na cidade de Dracena, na destilaria Vitória. E é possível as pessoas fazerem isso, né? Mesmo aqueles que têm poder aquisitivo para montar uma destilaria, eu sempre falo o seguinte, olha, produzir, show de bola, é muito legal, mas tenta começar a montar a marca primeiro se você ver que o negócio vai deslanchar, que é o público que você está querendo atacar, aí sim você monta uma destilaria, né? Então, inclusive, dá até para você testar antes de você investir alguns milhões em destilaria, dá para você começar a sua marca e aí você vai ver se isso tem saída, como é que está, né? Porque a gente tem mais... O melhor... Eu diria que é no melhor estilo Nike, né? Exato. Nike, o próprio iPhone é fabricado pela Foxconn. A Nike não tem uma única fábrica de tênis. eles não têm... A própria Apple não tem. Então, o mercado de terceirização é um mercado que já está rodando há muito tempo. Isso aqui não é redescobrir a roda. Só que, através do lucrando com bebidas, a gente posiciona exatamente. Por exemplo, as destilarias que compõem o nosso portfólio de fornecedores são destilarias que sofreram um certo tipo de curadoria. A gente fez uma entrevista, a gente sabe a capacidade, a gente provou todas essas bebidas nessas destilarias, a gente sabe da honestidade dessas pessoas, conhecemos 90% dos donos dessas destilarias pessoalmente. Então, é assim, a gente faz essa curadoria para que a pessoa não tenha nenhum tipo de dor de cabeça, né? E aí, a gente uniu o útil e o agradável e colocamos o lucrando com bebidas para que as pessoas realizem um sonho. Hoje, a gente já tem mais de mil alunos, várias pessoas lançando marca, tem marca todo mês, marca de uísque, de gin, de vodka, de licor, de drinks prontos com cachaça e por aí vai. Leandro, você é um grande inventor de boas ideias, está aí com foco total naquilo que mais importa, ou seja, ter os clientes, né? E fabricar, você precisa fabricar, mas primeiro é mais importante ter os clientes. então adorei o seu jeito de fazer negócio e deixa eu te falar, qual que é a sua... Quando a gente fala em ouro, cachaça ouro, tem ouro dentro, dá a impressão que é muito caro ter uma garrafa dessa cachaça. Então, eu queria saber o seguinte, qual é o preço dessas cachaças, dessas duas cachaças especificamente? Porque provavelmente se o cara entrar no site vai estar lá o preço. Qual que é o preço delas? Ó, essa daqui que é a Midas Clássica, ela está 327. 327. Que é a Midas Clássica. Essa daqui que a Midas reserva, que é o novo lançamento de 2021, 437. Então, sim, o ouro, ele acaba fazendo com que suba o valor, né? Mas o importante, eu falo que o ouro, ele é a cereja do bolo. Aquele bolo bonitão que você colocou aquela cereja maravilhosa em cima, o ouro é a cereja do bolo, porque o líquido, as duas cachaças, as duas Midas, elas são premiadas não só nacionalmente, como internacionalmente. a gente está nos top 5 das melhores cachaças do Brasil, premiada recentemente pelo pessoal do ranking. A gente tem premiações em Nova York, a gente tem premiações em Berlim, na China, em Miami. Então, assim, é uma cachaça extremamente premiada, todas produzidas em Alambique, são edições limitadas que a gente pega o melhor do melhor da produção para poder envasar. Então, não é só o fato do ouro, o ouro é só um pequeno detalhe, porque quem prova se apaixona, senão a gente não estaria com tantas premiações assim que a gente ganhou nacionalmente e internacionalmente. Olha, show de bola, que história linda. Para fechar a conversa nossa, nós chegamos ao final do nosso programa aqui, para fechar a nossa conversa, eu queria saber do seu o seguinte, qual que é a sua receita? Como é que você gosta de tomar a cachaça? Você gosta de tomar a cachaça comendo alguma... O quê? Como é que a sua receita é mais... Como é que é mais usual para você? Como é que você gosta de saborear a sua cachaça? Olha, eu gosto de tomar numa taça, padrão ISO, que é uma taça de degustação e ela pura. Para a primeira vez, porque você tem a primeira vez por exemplo, se você compra amidas a primeira vez ou qualquer outro tipo de cachaça, eu sempre falo o seguinte, olha, tenta ter o menor tipo de interferência externa nos primeiros goles. Então, tente não harmonizar com nada para que você sinta o real sabor. E depois, o céu é o limite. Você pode harmonizar com torresmo, uma feijoada, pode fazer caipirinha, se você quiser morar numa região quente, eu indico também esse tipo de cachaça, como ela tem muita presença de madeira, até colocar gelo e beber como uísque. Se uísque pode, por que cachaça não pode beber com gelo? Ainda mais quando você está numa região quente, por exemplo. Eu adoro beber cachaça com gelo, principalmente as mais encorpadas. então, o céu é o limite, a gente não tem restrições para apreciação. Vai de cada um, tem gente que gosta no copinho, short, eu gosto mais de apreciar, colocar na boca, sentir ali o aroma, o sabor, fazer um ritualzinho aí, porque eu acho que teve um trabalho para se produzir, teve um cuidado, teve um tempo para se envelhecer, por exemplo, essa nova Midas Reserve que a gente vai lançar ficou sete anos num barril. Então, olha o tempo que ela ficou no barril, né? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado inicial aí para você apreciar com calma e depois você num churrasco, harmoniza com carne e por aí vai, né? De vez em quando você não faz uns jantar, uns almoços de harmonização aí da cachaça, você me convida, amor. A gente faz, já fizemos para alguns empresários, inclusive, para alguns grupos de harmonização com algumas cachaças e é bem interessante porque você consegue, como a gente tem muito tipo de madeira para se envelhecer cachaça, você tem um leque absurdo para você harmonizar. Então, a cachaça você consegue harmonizar desde o prato de entrada com uma salada, alguma coisa assim, até um cafezinho ou um charuto. Então, é uma bebida extremamente versátil que casa com tudo. Claro, você tem que saber um pouquinho ali as técnicas de harmonização, né? Mas ela vai bem com tudo. É impressionante a versatilidade que a cachaça tem para a gastronomia. Show de bola! Rapaz do céu! Excelente! Eu fiquei até com vontade de tomar uma cachaça agora, então eu queria agradecer e lembrar vocês aí, vocês que são empresários que não perdem nenhum falacardão, está cheio de empresários que assistem o falacardão todo santo dia, né? Então, eu quero lembrar vocês, olha que ideia boa aí para vocês fazerem uma confraternização aí, quem sabe até online, vocês já compram cachaça online, fazem uma confraternização online. Aliás, eu fiquei curioso de saber qual é que é o copo que tem que tomar, viu, rapaz? Você uma hora dessa não tem nenhum aí para mostrar para nós, não, né? Eu vou pegar aqui, pega aí o copo, pega o copo. Essa daqui é uma taça padrão ISO, tá? Ah, entendi. Ela é uma taça que ela foi projetada por engenheiros, é um tipo de taça utilizada mundialmente, principalmente em concursos de bebidas, porque ela é mais gordinha aqui embaixo, ela vai afinando, então quando você coloca a bebida aqui, né, a bebida destilada, uma cachaça, por exemplo, ele começa a concentrar os aromas, e aí, ó, você vem aqui e começa a sentir, né, os aromas da bebida. E tem uma coisa interessante, a questão da haste. Quando você tem um copinho de dose, você vai pegar aqui, sua mão tem calor, ele vai transferir o calor para a bebida, e também vai marcar o dedo, né? Você vai colocar a dita, ó, tá marcando tudo. Então quando você tem uma haste, você segura por ela, você consegue ver melhor a cor, né? Porque a gente tem um passo a passo de degustação. Posso falar aqui rapidinho? Pode, pode, rapidinho aí, que a gente já está no final. Vamos colocar um líquido aqui então, para ficar mais fácil mostrar. Legal, bacana. Eu já mostro, né? Então o passo a passo é o seguinte, você vai colocar a cachaça na taça, no caso aqui, eu coloquei amigas, ele tem floco de ouro. A primeira coisa que você tem que ver para analisar uma cachaça é o visual. Você vai olhar na cachaça se não tem nenhum floco, se ela não está turva, não tem nenhum tipo de turbidez. No caso aqui, a gente tem uma exceção que são os flocos de ouro, né? Então você analisa a cor da cachaça, se ela está cristalina, você dá uma giradinha nela e vê as lágrimas da cachaça descendo. Então essa é a primeira coisa. O segundo passo é você sentir os aromas. Você coloca, diferentemente do vinho, que você pode colocar o nariz, a bebida deste lado, o ideal é que você deixe o nariz um pouquinho mais distante. Se você colocar o nariz lá dentro, por causa do teor alcoólico, você vai irritar, não tem jeito, né? É o teor alcoólico. Então você coloca um pouco distante, dá uma mexida e aí o terceiro passo é beber. Então você vai apreciar, eu sempre falo que o primeiro gole é o gole que o seu corpo, as suas papilas gustativas estão reconhecendo que está chegando uma bebida. E o segundo gole que você começa a fazer uma análise um pouco melhor deixa uns 3 a 5 segundos na boca e engole. E dá uma respirada, que é o quarto passo, que acaba sendo o retrogosto. O que é o retrogosto? Retrogosto é quando junta o aroma mais o sabor da sua boca. Então você vai sentir tudo aquilo junto quando você engole e dá uma respirada. e ali que está quando a gente faz a análise da cachaça para ver se aquela cachaça está boa, se não é. Em resumo, quando você descobre que uma cachaça está boa ou não, ela não pode te agredir. Ela não pode ser aquela coisa que você vai fazer cara feia, tipo, sabe aquela coisa de... Não, ela tem que ser agradável. Cachaças brancas, por exemplo, tem que ter notas de cana porque ela veio da cana, tem que ter notas mais florais, mais frutadas. Então é assim que a gente faz uma avaliação de uma cachaça. Eu também sou jurado de concursos que a gente faz. Então a gente tem todas essas técnicas. Claro, tem muito mais técnica, mas essa é o básico que todo mundo consegue fazer de casa. Essa taça aqui tem lá no site da Midas também para quem quiser. Uma taça padrão ISO projetada por engenheiro. E aí você pode beber tudo aqui, tá? Whisky, você pode beber aqui, rum. Se você tiver de bebida, você pode apreciar nessa mesma taça, não é só de cachaça, não. Maravilha! Então, com a minha água aqui, com a sua cachaça, aí um brinde, então, gente. Olha aí, dá para fazer um brinde? Imagina que eu estivesse aqui com a Midas. Brinde virtual. Um brinde virtual para todos vocês. Obrigado aí pela audiência de todos vocês que não perdem nenhum Fala Carlão. agora esse Fala Carlão de sábado aqui mais delicioso. Olha, aliás, eu quero aproveitar aqui, sempre dá licença um pouquinho, só olhando, vou fazer um comercial aqui. Pessoal, é o seguinte, vocês ainda não se inscreveram aqui no nosso canal? Aproveita a hora agora, se inscreve no canal aí, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixa o seu like. Se você não gostou de alguma coisa, deixa o seu dislike também, protesta aí, deixa o seu comentário. mas principalmente, faça como o Leandro vai fazer, ele vai compartilhar esse vídeo, eu tenho certeza, com todos os amigos dele. Vai ou não vai, Leandro? Com certeza. Esse vídeo merece muitos compartilhamentos, né? É isso aí. Gente, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão especial de sábado, viu, Leandro? Obrigadão, viu? Obrigado, Carlão, obrigado a todos que nos assistiram aí, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí no vídeo, precisando, estamos aí para ajudá-los. Um grande abraço. Obrigado, Carlão. Isso aí. E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações, como é que você acessa lá o Leandro, o site dele, todas as informações vão estar aqui na descrição desse vídeo. Então, gente, saúde para todo mundo. Como eu digo lá no nosso canal, recalculando, saúde e felicidade. Um brinde. Leandro, obrigado, um forte abraço a todos vocês e eu vejo todo mundo sábado que vem aqui no próximo especial de sábado no nosso Fala Carlão. Forte abraço, valeu, gente. Fui! Fala Carlão. 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 Fala Carlão.